Música 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 atrás, correu por fora, chegou na frente na última etapa, caiu fora, ficou torcendo pela derrota dos outros, foi difícil? Foi bastante difícil, eu acho que a gente não pode torcer pela derrota dos outros, é feio, mas eu vou dizer que eu consegui um monte, eu chorei um monte também, porque deu tudo errado na minha bateria, eu não consegui pegar uma onda boa, 3, 4, isso não a pontuação para um campeonato mundial, o nível que está esse daqui, mas fiquei amarradão e acho que uma pessoa que está muito contente, até mais do que eu aqui, é o meu vô, que já está no céu, meu vô fez duas semanas, e a minha avó que tem matinhas, eu liguei para ela, antes de eu vir ela pediu, pô, traz o título para mim, pô, o título é seu, é isso aí, e agora, pede um recado para essa galera que torceu por você, que te acompanhou e que vibrou contigo em todos os momentos. Muito obrigado, as fãs, fãs, muito obrigado os locais, Zé Cão, Demônios, Catena, Pinoa, para ficar falando aqui, eu tenho que falar um monte, né, e quanto mais força vocês deram para a gente aqui no Brasil, é uma energia que a gente recebe para chegar lá no mundo mundial, quanto nós gringos, os gringos, hoje em dia, estão com medo de nós, nós somos brasileiros, não era nada, hoje em dia, os caras trazem, meu Deus, é brasileiro, o que eu vou fazer, os caras não sabem mais, então, Brasil na cabeça, saiu do progresso, o campeão brasileiro, agora a champanhe, parabéns, Peterson Rosa, o grande campeão brasileiro, valeu, Peterson.